Amanhã em Mococa, troféu Chico Piscina, completando 51 anos de idade, aquela que talvez seja a competição mais esperada, promovida e até mesmo a mais disputada da natação de categorias do país. Troféu Chico Piscina, completando 51 anos de idade, leva para Mococa neste ano 16 seleções estaduais e 3 seleções internacionais. A competição são 3 dias, eliminatórias e finais, a competição não tem mais aquela história de campeão nacional, campeão internacional, ou seja, só sobem os 3 primeiros colocados e até tem um nadador do Paraguai na prova dos 100 metros, nada o peito infantil masculino que está com o melhor tempo no balizamento. São Paulo é o grande favorito, São Paulo que já foi 25 vezes campeão da competição e acumula uma sequência de 17 temporadas consecutivas de vitória. A última vitória de uma seleção que não fosse de São Paulo foi em 2000 a seleção do Rio de Janeiro. De lá para cá só deu São Paulo e vai dar São Paulo de novo. Posso dizer a vocês, já olhando o balizamento, talvez não estão com a diferença tão expressiva quanto foi no ano passado, porque no ano passado foi até a diferença mais expressiva do que o esperado. Esse ano acredito que a competição seja um pouquinho menos, a vantagem de São Paulo em relação aos adversários fica um pouquinho menor. E aí a grande disputa acaba sendo sempre pela segunda colocação. No ano passado nós tivemos uma seleção argentina muito forte, que ficou na segunda colocação no quadro de medalhas. Esse ano essa seleção argentina não está tão forte. Eu acredito até, para ser sincero com vocês, a briga fica entre Rio, Minas Gerais, Paraná e o Rio Grande do Sul ali pelas primeiras colocações. Lembrando sempre que o Rio Grande do Sul e o Paraná brigam por uma posição de quem é o melhor do Sul, mas tem dado Paraná nas últimas temporadas. O Distrito Federal no ano passado teve uma bela campanha, mas perdeu duas de suas melhores nadadoras. Uma delas, inclusive, a Fernanda Ceridonio, que este ano a Fernanda Ceridonio nada por Minas Gerais e a Fernanda, inclusive, pode se tornar mais uma tetracampeã na história do Troféu Chico Piscina. Nós só tivemos três nadadores, a Gabriele Roncato, a Maria Luisa Peçanha, a Aimê Luiz do Distrito Federal e o Murilo Sartori. São os únicos que venceram quatro anos de suas competições no Troféu Chico Piscina. A Fernanda Ceridonio, este ano, pode se tornar a quinta nadadora a chegar ao tetracampeonato. E mais, pode igualar o que o Murilo Sartori conseguiu, já que ela, há três anos consecutivos, vence as provas dos 200 medley e dos 100 costas. Se vencer este ano, ela seria tetracampeã duas vezes, nas duas provas, igualzinho ao que fez o Murilo Sartori no ano passado, quando completou o tetracampeonato nos 200 e 400 metros na do Livre. Por categoria, eu faço algum destaque no infantil feminino, vamos ter um duelo que a gente até assistiu na Copa CBC em Porto Alegre, foi muito bacana, entre a Sofia Coleta de São Paulo e a Luisa Lima do Rio. E agora, com a presença da Tayana, nadadora também de São Paulo, ela que é do SESI, não esteve na Copa CBC, as três vão fazer belas disputas nas provas de Livre. No infantil masculino, é o grande destaque da competição, João Pierre, nadador do Rio de Janeiro, ele que vai nadar pela primeira vez na prova dos 400 metros na do Livre, à tarde, descansado, quem sabe aí não saia um primeiro sub-4 minutos da natação infantil brasileira. Ele é o atual recordista brasileiro de categoria 4100, o João Pierre que nada nessa competição, as provas dos 200, os 400 e os 100 metros borboleta. No juvenil feminino, nós temos a presença da Giovanna Reis, ela que não esteve na Copa CBC, a gente até fica com a expectativa do que é que a Giovanna consegue aprontar, já que ela ficou de fora dessa competição que foi tão legal em setembro lá em Porto Alegre. No juvenil masculino, o maior destaque é Gustavo Saldo, que nada as mesmas provas no João Pierre. Gustavo Saldo está nas provas dos 200, 400 e sem borboleta. Expectativa também de melhor, não só de vitória nas três provas, mas também, quem sabe até, de um recorde de campeonato. No infantil feminino, eu ainda gostaria de destacar a nadadora Bia Bezerra. A Beatriz Bezerra é a única nadadora na categoria infantil 1 que aparece balizada com melhor tempo do que as nadadoras do infantil 2. E isso acontece nas provas dos 50 livre e dos 100 metros borboleta. Outro destaque, no juvenil masculino, a presença do nadador Guilherme Caribé. Ele que é da Bahia e é favorito nas provas dos 50 e 100 metros nado livre. No 50 livre, inclusive, ele só nadou uma vez abaixo dos 23 segundos. O recorde brasileiro de categoria, 22-79. Ele fez num torneio em Sergipe, 22-85. Tomara que consiga não só quebrar o recorde, mas pelo menos nadar abaixo da barreira dos 23 segundos. Minas Gerais recebeu dois reforços este ano, nadadores que foram medalhistas e campeões, inclusive, das suas provas do Troféu Chico Piscina. Fala do Ney Lima Filho, que veio do Rio Grande do Norte, e da Fernanda Ceridônio, que eu citei anteriormente. São Paulo, franco favorito. Não tenho dúvida disso. O que resta saber é a briga pelo vice-campeonato e a diferença do primeiro para o segundo colocado. Grandes emoções, Troféu Chico Piscina, competição bombando a partir de amanhã. Estarei lá em Mococa. Conto com a audiência de vocês. Transmissão direta na TV CBDA. A gente se encontra por lá. Até lá.